Olá a todos! Neste vídeo eu queria mostrar para vocês brevemente como usar a nossa plataforma chamada Uma Mão na Roda. O primeiro passo é você criar o pedido. Aqui existem umas amostras, esses cartes que são reais, mas são amostras e como você pode ver se você apertar aqui e colocar a mão na roda aparece o contato da pessoa. Então por enquanto é essa forma que eu estou fazendo. Os feedbacks são bem-vindos, é uma versão inicial. Então o mais importante para quem quer, porque são amostras, se você quiser criar o seu pedido, criar o seu pedido, você vai em Criar Pedidos, também vai aparecer essa abdinha aqui ó, essa abdinha aqui ela para você colocar. Eu vou usar aqui um conjunto de, para evitar de escrever, vou pegar o que a gente chama de textos aleatórios, o Random Text Generator. São simplesmente textos aleatórios. Assim, eu poderia escrever um pinhado de coisa aleatória, mas eu vou usar para vocês o que a gente chama de textos aleatórios. Para a parte da informação do pedido, você tem uma descrição rápida, pode ser por exemplo um texto bem rápido, se ela se interessa mais pelo seu pedido, você pode colocar mais informações. Não tem um limite de quantas informações você pode colocar, você pode digitar, você pode digitar no Word, digitar em português, digita no Word, porque você não tem correção, e aparece aqui, tá vendo? Só que eu vou, talvez eu aumente isso aqui ó, é só se vocês me falarem se precisa aumentar, eu aumento. E aqui então, aqui é o pedido rápido, aqui é o pedido mais alongado, um pouco mais de detalhamento, aqui é informação pessoal, você pode falar o que você quiser, eu poderia colocar o nome, entendeu? Mas você pode colocar nickname também, aqui você coloca uma espécie de e-mail, você pode colocar um e-mail descartado, pode colocar um link para sua conta de Facebook, um link para contato, eu não sei o que vocês quiserem, aqui não tem nenhuma forma de contato específico, você coloca um link, você coloca qualquer coisa que você quiser colocar, só mantém em mente que você vai ficar público, né? Eu não vou ficar, isso vai ser guardado em uma base de banco de dados chamado Firebase, parabéns, eu não vou compartilhar, uma vez que o seu pedido terminar, vai ser apagado, né? Por enquanto, você não tem como apagar, é só pedir para pagar, eu vou fazer limpeza de tempos e tempos, mas é aí que você submeter o pedido, né? Submeter o pedido, tá vendo? E aparece, né? O pedido tá aqui ó, e esse é o seu pedido, tá vendo? A data que foi criada certinha, no seu pedido, dá só foto, no futuro a gente vai ter como fazer negócio, o like por enquanto ele não tá funcionando, mas eu já fiz ele funcionando no passado, a ideia é que você vai ter likes aqui para as pessoas saberem como, se você não puder ajudar, pra mim, você pode falar, ó, isso aqui é legal, aí você vai talvez eu colocar a pessoa na frente, né? De uma espécie de lista, de uma seleção. Por enquanto, a plataforma está sendo desenvolvida, mas já tem, mas você já pode usar, isso me ajuda a ficar mais motivado, isso me ajuda também a saber o que é mais importante, né? Porque tanta coisa pra implementar, que a gente tem que saber o que é mais importante, eu quero que você seja, você seja o meu, você seja o meu cão-guia. Aí, colocou a mão na roda, apareceu. No futuro isso vai ser melhorado, né? A ideia, né? Eu tenho capacidade de programação pra melhorar isso, mas gasta tempo, né? Então, eu não dedicar alguma coisa, eu quero ter o mínimo de certeza, de garantia de que aquilo é o mais importante, né? Como programador, eu tô sempre focado no mais importante. Aqui tem o meu contato, aqui embaixo, aqui tá vendo? Aqui embaixo tem o meu contato, né? Pra você dar feedback, comentários, e o comentário da pessoa aparece aqui, tá vendo? O contato, pode ser e-mail, pode ser um link, se vocês quiserem, um link pra seu perfil no Facebook, o link pro seu perfil LinkedIn, não importa, né? Deixa que a pessoa consiga entrar em contato com você, pra te ajudar a colocar a mão na sua roda, né? E sempre envia feedback pra mim, né? Como foi a sua experiência com a pessoa, assim eu posso criar mecanismo de defesa pra ajudar o professor ou ajudar o aluno, sabe? Mas primeiro, você tem que saber quais são os problemas mais comuns, entendeu? É isso, pessoal. Eu espero que a plataforma seja útil, desenvolver essa plataforma, gastar um tempo enorme, né? Dá um trabalhão pra fazer esse negócio, porque eu tenho esperança de que isso vai ajudar as pessoas, tá bom? Um abraço a todos e fico à disposição do Feedback. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.